E aí, Louro Branco e Zé Viola, vamos para as cestilhas, um jogador azarado, dá certo para Louro Branco essas coisas agora, mas pega mesmo na veia, um jogador azarado, cestilhas seis minutos para Louro Branco e Zé Viola com os aplausos de vocês, vamos aplaudir, vamos aplaudir os cantadores Louro Branco e Zé Viola, um jogador azarado, igual esse da seleção brasileira, vamos embora O jogador azarado tem azar sem paradeiro, que perde o primeiro jogo, o segundo e o terceiro E no dia que ele ganha de volta, perde o dinheiro A procura de um parceiro a cabeça pega fogo Por como não acham sábio, só encontram demagogo, o que ganha em trinta dias, perde num dia de jogo Seu dinheiro pega fogo de uma forma muito altinho Alisa e volta com raiva, ainda joga de imbecil Quando ganha dez reais, tem perdido trinta mil Não passa de um imbecil que sempre pensa sozinho Do filho não ganha abraço, da mulher não tem carinho Quando ganha e vai pra casa, perde a grana no caminho No azar está sozinho, primeiro adeus desagrada Quando vai, vai com dinheiro e quando volta é sem nada Na hora que chega em casa, a mulher está intrigada Vive a vida na roubada, chega falta a paciência Senta na mesa do jogo, chega perde a resistência Que quem rouba um semelhante rouba a própria consciência E não tem obediência à mulher nem ao herdeiro Pede tudo quanto ganha com qualquer um cachaceiro E volta sem duas coisas, a vergonha e o dinheiro Se trocando por dinheiro não se cansa de jogar Não é só o jogador ouvir o seu fome falhar Você não é jogador, mas também tá dando azar O cara que vai jogar tá muito mal apontado Azar na vida eu não tive que eu sou abençoado Foi só porque eu falei no jogador azarado Um jogador azarado pra nada tem condição Fica o fulto do azar na sua imaginação E quando pega a carta certa ela ainda cai no chão Só parece ser o cão que anda em sua vigília Em um mês vende o transporte E no outro vende a mumbilha E tem que comprar fiado pra dar comer à família Fica longe da família Perde a prata, perde o ouro nos cassinos da cidade E quando não bate ou apanha é muita felicidade Às vezes vai pra cidade O azarado azarado azar a vida também Ele nunca se sai bem só da viagem perdida Não se inteira com tudo naquela estrada vencida Que o jogador vende o que tiver na vida Vive sem nada na vida que o seu sonho é só jogar Se quer abraçar o filho, o filho não quer abraçar E quando quer sair de casa a mulher não quer deixar Quando ele sai pra jogar, pede o dinheiro da feira Depois que termina, liso vem pra sua companheira A azarada igual a Duda na seleção brasileira Mudado não ganha a feira, também perde o seu respeito Quando entra num bozó, dói a cara, a mão, o peito No baralho é dessa forma e dominó do mesmo jeito No jogo sem ter respeito, de pequena validade A mulher dorme sozinha na sua propriedade E se botar um chifre nele é muita felicidade Aê, aplausos para Lobo Branco e Zé Viola No décimo nono encontro dos cantadores aqui na ABB Organização do poeta Antônio Sobrinho Um abraço ao poeta Zé Barros, o filho da terra Ei, Zé Barros Toda essa gente maravilhosa presente aqui nessa festa bonita Pessoal da Litoral FM, o Juro Oliveira Um abraço, Jura Um abraço ao Sobrinho, ao Jorge Ferreira Da FM da Zona Norte Prosseguindo com Louro Branco e Zé Viola Vamos ao mote em sete sílabas Vi o dia cochilando no colo da madrugada Mote em sete sílabas Vi o dia cochilando no colo da madrugada Cinco minutos e os aplausos de vocês para Louro Branco e Zé Viola Vamos aplaudir os cantadores Vamos aplaudir os poetas Let's go to the church Na sensação de abraçar a madrugada querida Pra receber nossa vida no sonho de triunfar Senti a brisa soprar e vi a mata Enfoliada, a relva bem perfumada E a passarada cantando E o dia cochilando no colo da madrugada Eu tive me entretendo igualmente a quem não cabe Porque quem bebe não sabe o que diabo tá fazendo Passei a noite bebendo com a minha namorada Quando cheguei na calçada o sol já vinha raiando Vi o dia cochilando no colo da madrugada Foi aí que eu levantei lá na casa do sertão Consultei meu coração Muita saudade encontrei A minha rede enrolei Olhei mamãe na calçada Papai batendo a rinchada E eu a minha amolando Vi o dia cochilando no colo da madrugada Vi passagem de cometas Vi passagem de cometas E vi de asteroides E vi também de planetóides E a passagem do planeta Vi a noite parte preta Como vi uma enfeitada Aí o sol fez chegada Eu olhando e Deus brilhando E o dia cochilando no colo da madrugada Momento sentimental Momento sentimental O encontro com poesia Recordei de poesia Fotografei mangueiral Vi as vacas no curral Um andando, outra parada A parida, a mojada De um bezerro mamando Vi o dia cochilando no colo da madrugada Vi muitas coisas divinas A nuvem movimentando E as estrelas brilhando Do jeito de baralinas Se parecem pequeninas Sendo cada gigantada E a lua prateada Que chega tava brilhando Vi o dia cochilando no colo da madrugada Com meu Deus eu abracei Como o cheiro da manhã Me firmei na minha chama E o meu poema cantei Três estrelas avistei Uma estava em disparada A outra estava parada Vi uma me iluminando Vi o dia cochilando no colo da madrugada Numa farra mãe piscal Eu fiz da vida o pernoite E dei curva pela noite Do jeito do girassol Eu disse assim para o sol E Jesus disse para o nada Aí o sol fez chegada Foi brilhando e eu olhando E o dia cochilando no colo da madrugada Esse simples violeiro Viu tantas coisas bonitas Do céu desfiando fitas Vendo só pra marmeleiro Galo cantando no puleiro Com sua voz afinada Bordos fazendo zoada E o meu cachorro acuando Vi o dia cochilando no colo da madrugada Eu olhei para o céu até Minha vista fica cheia Quando foi de três e meia Eu já estava de pé Minha mãe trouxe o café Numa bandeja bordada Eu tomei uma golada Tava quente e fumaçando Eu vi o sol cochilando no colo da madrugada Na calçada me encostei Para a relva Eu fui olhando Madrugada me abraçando O que disse decorei No meu terreiro eu andei Deixei rachos na estrada E o que parecia nada Tava se multiplicando Eu vi o dia cochilando no colo da madrugada A nuvem fez um despejo da água De gente quebrinha E a lua subiu branquinha Quase da cor de azuleiro Eu aí dei logo um beijo Na boca da namorada Que é ruim pra bíblia sagrada Mas pra nós dois tá prestando Eu vi o sol cochilando no colo da madrugada Num poema eu fiz escora E pra decorar meu poema Fui a um galho de jurema Pra torar como cintora Vi o pincel da aurora Mudar a cor da chapada E uma nuvem amarronzada Um novo sol esperando Eu vi o sol cochilando no colo da madrugada Eu tava me divertindo Dentro de um grande forró Por sinal não tava só Todo mundo se bulindo E quando eu ia saindo Aí o sol fez chegada Só que o resto da cambada Ainda tava dançando Eu vi o sol cochilando no colo da madrugada Aê, aplausos para Louro Branco e Zé Viola No décimo nono encontro dos cantadores poetas em Natal Vamos seguindo com o nosso festival E vamos ao mote O mote em dez sílabas Mote em dez sílabas para Louro Branco e Zé Viola Eu procuro ganhar o meu espaço Sem ferir o direito de ninguém Mote em dez Eu procuro ganhar o meu espaço Sem ferir o direito de ninguém Cinco minutos e os aplausos de vocês Para Louro Branco e Zé Viola Vamos aplaudir os cantadores Vamos aplaudir os poetas Eu procuro ganhar o meu espaço Sem ferir o direito de ninguém Eu não tenho o papel de imbecil E conheço a palavra da verdade Do respeito para toda a humanidade No Brasil ou por fora do Brasil Se o cabo quer mil Eu lhe dou mil Se merece só cem Eu lhe dou cem Mas se ele só merece um vintém Do meu bolo ele só come um pedaço Eu procuro ganhar o meu espaço Sem ferir o direito de ninguém Do meu bolo ele só come um pedaço Como o sal que aparece no nascente Como estrelas que dançam lá no céu Como o ouro que está no meu troféu E como as cinzas que eu vejo no puente Só preciso fazer o meu repente Não preciso um gangue igual palhaço Não preciso pintar igual Picasso E nem ser rico igualmente Pedro sem Sem ferir o espaço de ninguém Eu procuro Ganhar o meu espaço Eu entendo de todos os seus valores Sem medir os tremendo acontecidos Pra quem sofre eu sei contra seus gemidos Medicar quem está sofrendo dores Apesar que nós somos pecadores Todo mundo merece viver bem E na pista onde a verdade vem Eu não fico pra trás nem o ultrapasso Eu procuro ganhar o meu espaço Sem roubar o direito de ninguém Não nasci para ser homem perverso Eu nasci para ser um cantador Buscar a néquita que encontro lá na flor E os planetas que estão no universo Se alguém quer repente Eu canto um verso Se alguém pede mil Eu levo cem Se alguém reza um pouco Eu digo amém Se alguém quer meu corpo Eu dou um abraço Eu procuro ganhar o meu espaço Sem ferir o espaço de ninguém Se alguém quer o verde Eu dou a rama Se alguém quer a casa Eu dou a parede Se alguém quer a água Eu dou a sede Se alguém quer beber Eu dou a brama Se alguém quer dormir Eu dou a cama Se alguém quer andar Eu dou o trem Mas se acaso o sujeito É Zé Ninguém Marca o rumo da cara E meto o braço Eu procuro ganhar o meu espaço Sem roubar o direito de ninguém Tenho força na morana descida E é por isso que eu tenho galanteio Onde está a cultura Eu estou no meio Não me importam os batentes da subida Quando eu quero vida Ganho a vida Quando eu peço terra Terra tem Quando eu chamo Cristo Cristo vem E é por isso que eu ganho no compasso Eu procuro ganhar o meu espaço Sem ferir o direito de ninguém Música 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 Legenda Adriana Zanotto